Quando alguém diz não posso fazer isso, essa pessoa está vendo um dos lados da moeda. Quando você diz como posso fazer isso, você começa a ver o outro lado. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com as suas emoções. Não é o que você diz fora de sua boca que determina sua vida. É o que você sussurra para si mesmo que tem mais poder. Você se torna o que você estuda. O investimento não é arriscado. É a falta da simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o indivíduo a se arriscar. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes, enquanto todas as outras procuram um emprego. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta todas as coisas que são importantes. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, e os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. O tamanho do seu sucesso é medido pela força de seu desejo. O tamanho do seu sonho é como você lida com a decepção ao longo do caminho. Tenha cuidado com as pessoas a quem você pede conselhos. Eu recebo conselhos de pessoas que estão onde eu quero chegar. O importante não é o que você sabe, mas quão rápido você aprende. A confiança vem através da disciplina e do treino. Encare seus medos e dúvidas, e novos mundos se abrirão para você. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres é porque a classe média luta com as dívidas, e o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa, nem na escola. A maioria das pessoas não entende que, quando se trata de ser rico, não é sobre quanto dinheiro você ganha, é sobre quanto dinheiro você mantém. A maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro, quando, na verdade, elas deveriam realmente focar na educação financeira. Você cometerá alguns erros, mas se aprender com eles, esses erros se tornarão sabedoria, e a sabedoria é essencial para se tornar rico. O ativo mais importante que temos é a nossa mente. Se você é bem treinado, você pode criar grandes quantidades de riqueza no que parece ser um instante. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Os pobres e a classe média muitas vezes permitem que o poder do dinheiro os controle. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás de ninguém. Os vencedores falham até terem sucesso. Não há erros na vida, apenas oportunidades de aprendizado. A crise financeira é um ótimo momento para investidores profissionais e um momento horrível para a classe média. Quando as pessoas são incapazes, elas adoram culpar os outros por seus erros e fracassos. Se você quer lutar pela economia de hoje, você deve desafiar os status quo e obter a educação financeira necessária para ter sucesso. Se você quiser ir a algum lugar, é melhor encontrar alguém que já tenha estado lá. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. Quanto mais segurança uma pessoa procura, mais essa pessoa abdica do controle sobre sua vida. Se você vai ser um vencedor na vida, tem que ir constantemente além do melhor que você pode dar. Quando você alcança os limites do que sabe, é hora de cometer alguns erros. O problema com as escolas é que elas te dão a resposta. Então elas te dão um exame. Isso não é vida. A educação nos dá o poder de converter informações em significado. A educação é barata. Se você quer ser um líder, precisa ser um professor de palavras. Se você evitar o fracasso, também evita o sucesso. As pessoas que sonham com pequenos sonhos continuam vivendo como pessoas pequenas. Se você descobrir que está preso em um buraco fundo, pare de cavar. Se você é o tipo de pessoa que está esperando a coisa certa acontecer, pode esperar por um longo tempo. É como esperar que todos os semáforos fiquem verdes antes de começar a viagem. A melhor maneira de prever o futuro é estudar o passado. Se você percebe que você é o problema, então pode mudar a si mesmo e tornar-se mais sábio. Não culpe outras pessoas pelos seus problemas. A maioria das empresas acha que o produto é o mais importante. Mas sem uma grande liderança, uma missão e uma equipe que desenvolvem os resultados em alto nível, até mesmo o melhor produto não fará uma empresa ter sucesso. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Ser quebrado é temporário. Ser pobre é eterno. Todos podem te dizer o risco, mas só um empreendedor pode te mostrar a recompensa. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Ouço coisas como Gosto desse emprego porque ele é seguro. Em vez de perguntas como O que estou aprendendo aqui? Gente demais se preocupa excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza. A educação. Se você trabalha pelo dinheiro, está cedendo o poder ao seu empregador? Se o seu dinheiro trabalha para você, você mantém e controla o poder. As grandes oportunidades não são vistas com os olhos, mas com a mente. Muita gente não ficará rica porque não tem o treinamento necessário para reconhecer oportunidades que estão bem à sua frente. A vida colocará várias pessoas em seu caminho. Você amará algumas e desejará não ter conhecido outras, mas aprenderá algo em cada uma delas. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que eu não sei me faz perder dinheiro. O fracasso inspira os vencedores e o fracasso derrota os perdedores. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Um dos meus pais costumava falar Não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia que eu falasse O que posso fazer para comprar isso? O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para mim a tomada de consciência de meus pensamentos e da forma como me expressava. Quanto mais sei, mais descubro que tenho muito a aprender. Fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo, e escolher meu caminho foi a melhor coisa que fiz para meu crescimento. O dinheiro sem a inteligência financeira é um dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Você tem de conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. A maioria das pessoas não descobre o motivo das suas dificuldades financeiras porque não entende o fluxo de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e será analfabeta do ponto de vista financeiro. Liberdade financeira está disponível para aqueles que aprendem sobre isso e trabalham para isso. A maioria das pessoas prefere viver dentro de seus meios do que expandir seus meios. A inteligência resolve problemas e produz dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira vai embora em breve. Pessoas bem-sucedidas fazem perguntas. Eles procuram novos professores. Eles estão sempre aprendendo. A maioria das pessoas segue a multidão. Eles fazem coisas porque todo mundo faz. Você nunca conhecerá a verdadeira liberdade até obter liberdade financeira. Nós vamos à escola para aprender a trabalhar duro por dinheiro. Eu escrevo livros e crio produtos que ensinam as pessoas a ter dinheiro que trabalha duro para elas. Os perdedores são pessoas que têm medo de perder. Sem riscos não há riqueza. Todo mundo pode ser um empreendedor, mas poucos serão empreendedores muito ricos. A filosofia dos ricos e dos pobres é a seguinte. Os ricos investem seu dinheiro e gastam o que sobrou. Os pobres gastam seu dinheiro e depois investem o que sobrou. Na vida você precisa encontrar o jogo que você pode ganhar e então se comprometer a jogá-lo e o jogar para ganhar. Se você ainda faz o que seus pais lhe disseram para fazer, você está perdendo tempo e dinheiro. Se você quer ser rico, basta servir mais pessoas. A falha faz parte do processo de sucesso. As pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. Dinheiro é só uma ideia. Eu prefiro receber mudanças do que me apegar ao passado. Você só é pobre se você se render à pobreza. O mais importante é que você faça alguma coisa. A maioria das pessoas apenas fala e sonha em ficar rico, mas não faz nada a respeito disso. Dentro de cada problema existe uma oportunidade. No momento em que o dinheiro chega às suas mãos, você tem o poder de determinar seu futuro financeiro. A única diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é a maneira como ela usa o seu tempo. O medo excessivo e insegurança são os maiores detratores do gênio pessoal. Muitos pobres se levantam todos os dias e vão trabalhar por dinheiro, sem gastar tempo para se perguntar, existe outro jeito? As críticas só fazem você mais forte. Você tem que ver o que as pessoas ao seu redor te dizem como feedback. Às vezes o feedback ajuda e, às vezes, é apenas um som que pode ser uma distração. Se você é o tipo de pessoa que não tem coragem, você se rende toda vez que a vida o pressiona. Se você é esse tipo de pessoa, viverá uma vida inteira brincando, fazendo as coisas certas, impedindo que algo aconteça. Então você morre sendo um homem velho e chato. As qualificações acadêmicas são importantes, assim como a educação financeira. Ambos são importantes e as escolas estão esquecendo uma delas. A maioria das pessoas, em seu desejo de ficar rica, está tentando construir um Empire State Building e uma laje de 6 polegadas. O tamanho do seu sucesso é medido pela força do seu desejo. O tamanho do seu sonho é como você lida com a decepção ao longo do caminho. Prefiro acolher a mudança do que temer a mudança. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais ficávamos distantes dos professores e colegas de classe. A palavra que mais destrói a vida de todos é a palavra amanhã. Uma pessoa inteligente contrata pessoas que são mais inteligentes do que ele. Um erro é um sinal de que é hora de aprender algo novo, algo que você não sabia antes. Ter dois pais me ofereceu a escolha de pontos de vista contrastantes, um de um homem rico e outro de um homem pobre. Desenvolvo meu QI financeiro porque quero participar de todos os jogos que o mundo tem a oferecer. Meu pai instruído enfatizou a importância de ler livros, enquanto meu pai rico enfatizou a necessidade de dominar a alfabetização financeira. Música A Assembleia